Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre remédios de verme caseiro, o que cientificamente está comprovado e o que pode te ajudar. Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias. De boa forma, saúde e nutrição, e também receitas todos os dias, você não vai querer perder. E aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá, porque é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir, é arroba nutricionista Patrícia Leite também. E sempre tem alguma outra dica e novidade diferente por lá. Vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre essa questão de remédio natural para verme, porque eu tenho um vídeo aqui, foi um super sucesso sobre os sintomas de verme, porque muitas vezes a gente acha que está com algum parasita, algum verme, e quer saber mais sobre os sintomas dele. Eu gravei um vídeo inteiro explicando, tintim por tintim, vocês amaram o vídeo e me falaram nos comentários, Patrícia, existe algum remédio de verme caseiro que eu possa usar, que eu possa fazer em casa, que eu possa, não é, diminuir esses vermes, me livrar desses vermes? Então, vamos falar mais sobre isso agora. Um detalhe muito importante para falar para vocês é que essas doenças parasitárias, esses vermes, como a gente chama assim, de uma forma mais fácil, elas são muito prevalentes, elas são muito comuns no nosso meio. Muitas pessoas associam os vermes àquelas pessoas que moram em condições mais precárias, que não têm saneamento básico, que não bebem água fervida ou filtrada. Claro que nessas comunidades isso pode ser muito mais prevalente, muito mais frequente, justamente por essas questões do ambiente, não é, que as pessoas estão mais expostas mesmo. Mas, não são só essas pessoas que os vermes acometem, não. Ele é muito comum, muito frequente da gente verificar isso, e principalmente nas crianças menores, porque elas brincam muito na terra, botam o mu na boca, então elas podem se contaminar. Às vezes a gente não faz uma higiene tão boa, assim, dos alimentos, eu vou falar mais sobre isso aqui também. Então, os ovinhos dos parasitas podem estar lá nos vegetais ou nas carnes também, vou falar mais sobre isso para você. E também quem brinca muito com bichinho, quem tem animal de estimação, ou nem tem, mas brinca com o de alguém que tem, pode ser que esteja mais predisposto a ter os vermes, porque os bichinhos muitas vezes se higienizam se lambendo, não é, o corpo inteiro. Então, eles podem ter na boca algum parasita deles, e quando ele lambe você para brincar, pode passar. Claro que a gente tem que brincar com os nossos bichinhos de estimação, a gente tem que lembrar também de dar os remedinhos de vermes deles, manter um acompanhamento deles, e tomar periodicamente os remédios de vermes, fazer os exames de vermes, principalmente, para verificar se a gente tem. Preste atenção no vídeo dos sintomas, e é importante que a gente faça periodicamente exame de fezes, que é de fato onde o seu médico vai saber se você está infectado ou não, porque o pessoal do laboratório vai analisar as fezes, e aí vai ver se tem alguma presença de algum verme, algum ovo do verme, não é, então fica mais fácil, inclusive, de tratar, sabendo qual é o bicho que está lá, se está ou se não está. Então, esse é um detalhe que eu acho que é importante passar para vocês. Já falei duas vezes esse vídeo dos sintomas de verme, que vai ficar aqui embaixo, onde é que é aqui embaixo? Aqui embaixo na descrição. Se você não sabe, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com várias dicas legais para você. Vamos começar, então, falando de algumas opções naturais que você pode usar para diminuir o número de parasitas no seu intestino, enfim, não é, os vermes. Vou falar, como sempre, de estudos científicos que já comprovaram o efeito dessas soluções naturais, não é? Sem crendice popular, sem aquilo que houve da vizinha, vamos usar os estudos científicos para trazer deles os benefícios que a gente pode para a nossa saúde. Primeiro alimento que você pode acrescentar na sua alimentação para diminuir o número de vermes presentes no seu intestino são as sementes de marmão. Normalmente, a gente joga fora, não é, o que acaba sendo um pecado, porque elas têm vários benefícios para a nossa saúde, e teve um estudo que foi feito em 2007, em que analisou algumas crianças, o estudo analisou dois grupos de crianças que estavam infectadas com parasitas, e eles fizeram uma maceração dessas sementes com a farinha dessas sementes, e para uma criança, um grupo de crianças, eles ofereceram mel, e em outro grupo eles ofereceram mel com essas sementes de mamão maceradas, essa farinha de sementes de mamão. E aí eles esperaram alguns dias oferecendo esses dois preparados diferentes, e verificaram que significativamente, estatisticamente, o número de parasitas diminuiu muito nas crianças que consumiram as sementes de mamão. Um outro alimento barato e fácil da gente acrescentar ao dia a dia é a semente de abóbora. Teve um outro estudo que verificou que, pela presença de alguns ingredientes naturalmente presentes nela, a semente de abóbora ajuda a diminuir muito a infecção por parasitas no nosso intestino. Esses ingredientes, esses compostos, são a curcubitina, a palatina e a berberina, que agem matando os parasitas e diminuindo muito a quantidade deles no nosso organismo. A semente de abóbora é uma semente que também muitas pessoas jogam fora, mas além desse efeito antiparasitário, ela tem vários outros efeitos muito interessantes para o nosso organismo, ela é muito nutritiva, fonte de fibras e vários nutrientes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a semente de abóbora, e vou deixar aqui embaixo para você também. E um outro ingrediente que já vem sendo estudado há muito tempo é a berberina, que você pode, de repente, comprar em loja de produtos naturais, você pode procurar na internet se você consegue, porque às vezes ela é um pouquinho mais difícil, obviamente, que a semente de mamão e a semente de abóbora, mas alguns estudos já verificaram que o consumo da berberina ajuda a diminuir a infecção de parasitas e também, especificamente, da tênia, ela pode ajudar a diminuir a quantidade desses vermes no seu organismo. Além de acrescentar esses ingredientes ao seu dia a dia, você pode fazer umas outras abordagens com relação à sua alimentação, para tentar diminuir o número de parasitas, não é? Que estão presentes aí no seu trato intestinal. Então, normalmente, é sugerido que as pessoas que fazem uso dessas sementes, da berberina, para diminuir os parasitas, também façam outras mudanças na alimentação, como, por exemplo, evitar temporariamente café, açúcar refinado e grãos refinados. Isso porque, normalmente, os parasitas gostam desses alimentos, se proliferam mais, ficam mais bem nutridos quando a gente oferece muito esses alimentos para eles. É muito importante, também, que você tente acrescentar mais alho nas suas refeições, isso de acordo com uma alimentação mais natural, porque o alho tem várias propriedades antibióticas, antiparasitárias, não é? Evita o crescimento de vários microrganismos, então, se supõe que ele também possa diminuir a proliferação desses parasitas, então, consumir mais alho pode ser interessante nesses casos. É interessante você aumentar muito os alimentos ricos em fibra, porque a fibra, ela ajuda a empurrar o bolo fecal e empurrar o parasita junto, não é? Então, os alimentos mais ricos em fibra, elas ajudam a dar uma limpada no seu intestino de uma forma mais mecânica, então, ele pode ajudar a carregar o parasita. E, além disso, existe também uma vertente que fala que, quando a gente consegue consumir mais probióticos, mais microrganismos saudáveis, a gente vai conseguir diminuir a quantidade de vermes, porque, justamente, eles ajudam a melhorar a imunidade intestinal e ajudam, de uma maneira mais ampla, a combater esses parasitas também. Eu quero te lembrar que eu tenho aqui embaixo, na descrição também, vídeos falando mais sobre os benefícios do alho, inclusive para sua imunidade, tem um vídeo falando sobre os melhores probióticos, tem uma playlist inteira falando de kefir, que é um dos probióticos mais interessantes que você pode consumir, e tem um vídeo bem legal falando sobre diferentes tipos de fibras que você pode acrescentar na sua alimentação, e tudo isso vai ficar aqui embaixo, na descrição, para você também. Claro que é muito importante que você mantenha uma higiene na sua alimentação, porque a gente sabe que, na grande maior parte dos casos, os parasitas vão vir realmente da alimentação, não é? Pode vir do cachorrinho, pode vir brincar com a mão na terra, como das crianças, como eu falei, mas muito provavelmente vai ter vindo de uma transmissão que a gente chama de fecal oral, em que a pessoa, às vezes, não lavou a mão depois de ir no banheiro, não lavou a mão antes de se alimentar, a pessoa não tem um cuidado muito grande na hora de se alimentar, a pessoa pega aquela alface e só passa assim na água e bota no prato, então a gente tem que ter uma higienização correta, ou a gente faz uma solução de 1 litro de água e 4 colheres de sopa de vinagre, ou 1 litro de água e 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, que é aquela água sanitária mesmo, sem cheiro, sem nada disso, está? Claro que vai depender da diluição da sua água sanitária, mas normalmente é essa diluição que a gente usa. Existem produtos que você pode comprar a base de cloro para você botar nas suas saladas, para você usar salada, fruta, qualquer coisa vegetal, está, gente? Que vem da terra, que pode ter um parasita, é importante que você higienize bem. E é muito importante que você consuma sempre as carnes bem cozidas, cuidado com os peixes crues, cuidado com a carne mal passada, com o frango mal passado, carne de porco mal passada, todas as carnes mais bem cozidas. Obviamente, se a carne está cozida, o bicho morreu, o parasita morreu, então se ele está ali, ele está morto, então ele não vai te infectar. Então é bem interessante que a gente siga essas normas de higiene básicas para manter, não é? Evitar uma reinfecção. E é muito importante que você faça o exame e tenha acompanhamento médico, porque esses estudos foram feitos e verificaram a diminuição da carga dos parasitas. Mas a gente sabe que podem ter alguns ovos que podem ficar, não é? Enfim, pode ser que ele diminua a quantidade, mas não elimine completamente. Então é importante que você tenha um acompanhamento médico, porque pode ser importante que você compre esses remédios para verba e tome. Normalmente esses remédios são super baratos, são bem acessíveis, até no post de saúde é fácil você pedir, se o médico te indicou. Então é bem importante ter um acompanhamento médico, porque as doenças parasitárias podem deixar você muito cansado, podem dar prejuízos no crescimento, no crescimento das crianças. Vê o vídeo lá dos sintomas, que você vai entender melhor o que elas podem fazer como possível. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve verme alguma vez, o que você fez para diminuir esses vermes ou eliminar, pelo amor de Deus, não é? Vamos eliminar esses vermes, gente, daí. E quais são os cuidados que você tem no seu dia-a-dia para não ficar infectado com vermes. Eu vou adorar ver aqui embaixo, dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilhe com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.